5 situações onde você pode estar fazendo masking e nem percebeu que possa ser um masking isso. Recentemente eu fiz um reel sobre isso e decidi fazer um vídeo aqui pro canal explicando um pouco mais aprofundadamente cada item que eu listei. Então vamos lá gente, antes de mais nada, o que que é masking? Masking é você mascarar algo, fingir algo, disfarçar, tentar se encaixar. Muitas vezes pessoas autistas que não receberam seu diagnóstico na infância, na adolescência ou até mesmo os que receberam, elas tentam mascarar alguns comportamentos ou pra disfarçar alguns traços do autismo ou pra tentar se encaixar a determinado grupo. Então por exemplo, as vezes a pessoa é super tímida, quietinha, mas é um grupo que é mais conversador, mais extrovertido, ela sabe que pra fazer parte daquele grupo ela precisa falar de uma forma mais exagerada, mais animada, mais alegre. Já com outro grupo ela sabe que ela precisa disfarçar um pouquinho mais, então assim, o masking é uma maneira que muitos autistas usam pra disfarçar. E com as características e exemplos que eu vou citar aqui pra vocês hoje, vocês vão entender um pouquinho mais sobre o masking. Então vamos lá pro primeiro item, que é dar risada de algo que você não achou graça. Você tá lá no meio, seus amigos, ou num grupo de pessoas conversando, ou até mesmo numa reunião e as pessoas contam alguma coisa, você vê todo mundo dando risada e você imediatamente só... Gente, é exatamente isso, tá? Você não achou graça, ou você não entendeu a piada, mas como tá todo mundo rindo, você meio que vai na onda disso. E muito disso acontece porque é mais fácil a gente simplesmente só dar risada igual todo mundo, do que ter que explicar pras pessoas que você ou não entendeu o que tão falando, ou que você realmente não achou graça daquilo. Porque às vezes, gente, as pessoas fazem umas piadas, assim, muito nada a ver. Ou às vezes elas tão falando algo e a gente entende de uma forma muito literal que pra gente não faz sentido aquilo. Aquilo não tem aquela graça ou aquela malícia que as pessoas estão vendo. A gente ouve algo, a gente entende aquilo e ok, processa a informação e ok. E não fica aquela coisa, tipo, nossa, o que que teve por trás dessa informação? A gente não vai achar graça daquilo. E um exemplo que eu sempre costumo dar é que eu, particularmente, não consigo achar graça em piadas americanas. É um ou outro seriado que eu gosto, que eu realmente consigo entender a piada, que eu consigo achar graça. Mas a maioria, tipo, se eu fosse num stand-up comedy, tipo, lá dos Estados Unidos, pode saber que eu não ia conseguir dar risada. Ou até mesmo, por exemplo, eu lembro, já citei aqui algumas vezes pra vocês, que eu tenho quase certeza que meu pai é autista, né? E a gente foi em alguns shows, assim, de piada e comédia e tal aqui no Brasil. E, gente, ele ficou sério o negócio inteiro. Tinha umas piadas que eu achava engraçadas. No geral, não tanto. Mas ele ficava assim, ó. Tipo, por que que eu vim? Porque a pessoa entende algo, né, de uma forma tão literal, que não faz sentido você ficar rindo daquilo. Vamos agora pro segundo item, que é planejar as conversas mentalmente antes delas acontecerem. É muito comum, eu também faço muito isso, que é ficar pensando na conversa depois. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, sabe? Tipo, elas conversam com alguém, ou às vezes é uma discussão, ou às vezes algo que, sabe, que mexe mais com a gente. E a gente fica pensando naquilo. Tipo, nossa, eu devia ter dito isso. Devia ter falado aquilo. Por que que eu não falei aquela coisa? A gente tem mais esse costume de, né, pensá-lo depois. Mas é muito comum entre os autistas você pensar antes. O que que eu vou falar com esse grupo de pessoas? Porque a gente sabe, nesse grupo aqui, as pessoas são mais extrovertidas. Então, eu tenho que ser um pouquinho mais extrovertida. Ou, ah, nesse grupo aqui o pessoal é um pouquinho mais sério. Preciso falar de uma forma mais séria. Ou, ah, eu vou fazer uma consulta. Quais são as possíveis perguntas que eles vão me fazer? Quais são as possíveis perguntas que eu vou precisar fazer pra eles? Então, a gente planeja tudo na nossa mente antes daquela conversa acontecer. Justamente pra gente não ser pego desprevenido. E muitas vezes a gente acaba sendo pego desprevenido. Mas, se a gente tem meio que um preparo, assim, um roteirinho antes. A gente já chega com um pouco mais de confiança. Por exemplo, ah, eu vou no elevador hoje. Se eu entrar no elevador e tiver alguém, eu posso perguntar isso. Eu posso perguntar, eu posso elogiar alguma coisa da pessoa. Ou eu posso falar alguma coisa que tá acontecendo ou no condomínio, ou na clínica. Ou o que a pessoa tá achando. Você prepara isso. É algo que a gente foi aprendendo no decorrer da nossa vida. Principalmente as pessoas que receberam o diagnóstico só tardiamente. Ou as que nem receberam ainda. A gente passa muito tempo tentando se encaixar. Tentando se moldar. Tentando fazer parte. Então, a gente já sabe. Eu preciso ter um repertório pronto na minha cabeça. Então, vamos lá. Número 3. Disfarçar estereotipias. Como vocês sabem, as estereotipias são movimentos repetitivos. E quando a gente pensa em estereotipias no autismo. A gente logo pensa. Ah, mexer o tronco pra frente e pra trás. Chacoalhar a perna. Ou fazer flapping. Mas as estereotipias, gente, são movimentos repetitivos. O que significa que não são só essas características que mais são representadas. Tipo, enfim. Os estereotipias são movimentos que as pessoas ficam fazendo constantemente. Então, pode ser, tipo, ficar roendo a unha. Pode ser pegar uma caneta e ficar lá clicando. Pode ficar girando a caneta. Pode ficar aí chacoalhando o pé. Deixa eu ver o que mais. Mexendo na orelha. Mexendo no cabelo. Ou até mesmo, né? Ficar piscando. Orguendo a sobrancelha. Fazendo, sei lá, alguma coisa com a unha. Arrancar o esmalte. Então, todos os movimentos repetitivos são considerados uma estereotipia. E muitas vezes, gente, nós que fomos crescendo, sendo autistas, mas não tendo diagnóstico. A gente via que as pessoas olhavam pra gente com um olhar, assim, meio tipo, Nossa, sério que essa pessoa tá fazendo esse movimento? Sabe? Então, muitas vezes eu percebi, assim, tipo, depois do meu diagnóstico, Que quando eu tô enrolando o meu cabelo, fazendo escova ou alguma coisa, Eu fico me mexendo. Fico assim, sabe? Tipo, tipo um pêndulo. Eu fico me mexendo. É uma estereotipia. Algo que eu sempre fiz. Ficar chacoalhando a perna. É uma estereotipia. Eu sempre gostei de mexer na orelha e ficar, 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 ficar mexendo, mexendo no joão. É uma estereotipia. Eu tenho uma tia que ela pega tecido. Digamos que seja o tecido. E ela fica fazendo assim, ó, no tecido. É uma estereotipia, tá? E essas estereotipias, elas ajudam a acalmar a gente. Mas, existem as estereotipias, assim, que são socialmente aceitas. Tipo, roer unha. Ficar mexendo na caneta. Ou ficar mordendo a caneta. Essas estereotipias são, assim, mais... As pessoas olham e, tipo, não ligam tanto do que se você ficar mexendo os braços. Ou chacoalhando aqui a perna. Ou ficar mexendo o tronco pra frente e pra trás. Então, muitos de nós, a gente foi automaticamente parando ou tentando disfarçar. Por mais que a gente ficasse, tipo, oi, eu preciso me mexer. Eu preciso fazer alguma coisa. Porque, gente, como eu citei pra vocês, as estereotipias, elas regulam a gente. É como se fosse uma calma. E não tem como a gente só falar assim, tipo, ai, só pare de fazer estereotipia. Não. Quando a gente vê, a gente já tá fazendo, entendeu? Então, é algo que, depois do diagnóstico, nossa, eu só, tipo, ó, dane-se se a senhora vai fazer alguma estereotipia e alguém estiver me olhando, entendeu? Então, eu volte-me outro lado, chacoalhando a perna, sei lá, fazendo algum movimento que vai e vem. Porque me acalma, me deixa bem e tá tudo certo. Quatro. Imita expressões faciais de outras pessoas ou de personagens. E, gente, no vídeo que eu postei, eu apareço, assim, com o computador, tipo, ah, fazendo caras e bocas e tal. Mas a gente não fica, necessariamente, fazendo assim. Eu dei uma exageradinha ali no vídeo pra ficar mais comunicativo, né? Mais o exemplo ali. Mas é muito comum, por exemplo, eu tô assistindo um seriado. De repente, eu tô conversando com alguém e eu percebo que eu faço o mesmo rosto, a mesma expressão facial do que aquele personagem que eu assisti. Ou eu começo a conviver muito com uma amiga, eu começo a pegar os trejeitos do que ela fala. Começo a pegar expressões do que ela fala. Começo a imitar o sotaque. Então, não é só você ficar treinando expressões faciais. É você simplesmente observar uma vez e você, opa, peguei, 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 peguei. Muitas pessoas típicas, elas são aquilo e pronto, acabou. É o jeito que elas falam, é o jeito que elas se comunicam. Muitos de nós, autistas, a gente vai observando e vai só imitando, sem nem perceber direito, entende? E isso é algo que eu sempre fiz. Sempre fiz com amigas, com pessoas que eu sigo na internet, eu começo imediatamente a imitar. Só que não é uma falta de personalidade. É algo... Eu não sei nem explicar direito, gente. Porque é algo assim tão natural pra mim. Sabe? Só observar alguém e começar a pegar os trejeitos. Eu acho que assim, eu olho na pessoa ou no personagem, eu vejo, nossa, que legal. Nossa, essa personagem é bonita. Nossa, gostei desse jeito. Gostei dessa palavra, gostei do jeito que ela falou isso. E eu acho que vai ser legal pra mim também. Só que acontece de uma forma um pouquinho mais natural do que, tipo, deixa eu sentar aqui e ver como essa pessoa... Não é assim. A gente vai... É como se a gente fosse só absorvendo aquilo. E o número cinco e último é a gente se obrigar a olhar nos olhos das pessoas. Durante muitos anos, gente, eu achei que olhar nos olhos das pessoas de forma, assim, sabe? Tipo, forçar a olhar era algo que todo mundo fazia. Eu não sabia que pra muitas e muitas pessoas olhar nos olhos é algo extremamente natural. Assim, tipo, tô olhando. Mas pra nós, autistas, não vou generalizar, porque tem muitas pessoas que olham de forma, né, exagerada, olham de forma muito fixa. Mas, assim, pra muitos de nós é incômodo. E eu já ouvi falar que pra muitos outros autistas chega a doer fisicamente olhar nos olhos das pessoas. Pra mim não chega a ser físico, mas é algo, assim, de extremo incômodo. E enquanto eu tô olhando no olho da pessoa, eu fico pensando, tem que olhar, tem que olhar, não posso desviar. Aí se eu desvio, opa, eu preciso olhar de novo. E eu não consigo prestar atenção no que a pessoa falou. Já quando eu não estou olhando no olho, eu tô olhando pra outra coisa, sabe? Assim, tipo, sei lá, olhando pra outro lado, eu posso saber que eu vou estar prestando muito mais atenção. Então, quando o professor tá falando lá na frente, numa matéria, eu tô aqui, sabe? Só escrevendo, só anotando, olhando pra outro lugar. Ou, até mesmo, eu posso estar olhando em direção ao professor, mas olhando outra coisa. Mas se eu tiver que olhar nitidamente nos olhos do professor, ou de quem eu esteja conversando, ai, pode saber que eu vou estar ali me forçando a olhar. Tipo, olha, Violet, olha, olha, não desvia, olha. E durante muito tempo também, eu achava assim, eu preciso olhar no olho da pessoa, porque se eu não olhar, vai parecer que eu sou uma pessoa que não é confiável. Que eu sou uma pessoa que mente, que eu estou mentindo com essa minha informação. Então, isso é algo assim, ó, sempre me forcei a olhar. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários e me conta se vocês sabiam que todos esses itens eram considerados como masking. Conta aqui pra mim qual desses que você faz. E nos vemos nos próximos vídeos. Tchau! 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 Tchau!